Desde 2008, o Brasil vem importando leite de outros países. Agora quer voltar a exportar o produto. Para isso, foi lançada hoje uma campanha para promover o leite brasileiro lá fora. 40% da produção aqui no Brasil vem de cooperativas de agricultores familiares. A campanha é fruto de um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, e a Organização das Cooperativas Brasileiras. Com a ação, os produtores esperam atingir a meta de US$ 82,5 milhões em exportações até o fim de 2014. O setor vai focar nos mercados de Angola, Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Venezuela, China, Iraque e Egito. Em dois anos, devem ser investidos US$ 2,3 milhões em ações de promoção no exterior. A gente vai trabalhar de uma forma de inserção dos produtos brasileiros no exterior, através dos nossos eventos internacionais, que são as feiras, os projetos compradores. E nós vamos aliar também a vinda de formadores de opinião, para fortalecer a imagem do produto brasileiro, para inserir o Brasil num contexto competitivo. As cooperativas de agricultores familiares são responsáveis por mais de 40% da produção brasileira de laticínios. São mais de 4,5 milhões de empregos gerados no campo. Segundo o diretor da Apex, a divulgação no exterior fortalece os produtores que atuam na área. A gente tem uma experiência dos outros setores, que as empresas brasileiras, que estão direcionadas ao mercado exportador, certamente têm mais competitividade no mercado interno. Então a competição interna acaba também sendo favorecida por essas empresas que estão no cenário global.